e fala gente bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal para quem não me conhece o Gustavo ele é o mar esse é o canal dois e a gente tá indo mais uma vez tomar café na casa da minha avó e depois a gente vai comprar salada porque esse menino que é sal né então a gente vai fazer isso mas por enquanto vamos tomar café que eu tô com fome você tá com fome eu tô um pouquinho e a minha avó já tá esperando a gente falou que ia tirar o pijama né e tá esperando bom gente agora eu vou fazer o café aqui né Marcelo tá pondo a mesa né e açúcar café a água já tá fervendo e né gente toma aqui né ainda tá terminando de fazer as coisas o Gustavo tá terminando de fazer já fez café tá só eu tô esquentando leite né que eu não tomo café gente não posso eu fico com barriga ruim é só um negócio de ansiedade eu acho que faz mal para mim também mas enfim né toma aqui olha gente o dia hoje tá bonito tá um não tá frio mas eu tô de blusa tá um pouquinho friozinho mas eu acho que depois vai ficar mais frio né daqui a pouco a gente vai lá na chácara comprar né como falou e comprar mato ó ó a mesa já tá toda postozinho só tá esperando a vó dele chegar com o pão pão olha gente o Gustavo que é o Gustavo que eu tô com o Gustavo aqui e aí a gente vai tomar café e aí 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 Gente, agora a gente vai lá na chacra comprar verdura, né? Depois a gente vai almoçar aqui na minha avó. Ela já vai preparar, ela vai tomar um almoço. Minha mãe já falou que vem, então a Bia vem. Aí as crianças vão com a gente lá na chacra. Aí viu o Pedro, né? E vamos ver o que rola. Pessoal, acabamos de chegar por aqui, não é não? É. E agora o Marcelo tá com uma grana aqui que ele vai comprar a propriedade aqui. Ah, nossa, tem 10 reais, gente. Ele vai comprar aqui uma saladinha que ele gosta, né? Hoje as crianças vêm com a gente, como eu disse, vai ter almoço na casa da minha avó. E a gente vai passar lá buscar a Bia, né? Então daqui a gente vai buscar a Bia e pra minha avó. Pedro, tá carregando a salada pra avó? O que que tem aí na sua mão? Deixa eu ver. Mostra a outra. Aí, gente. A Isa também tá carregando, né, Isa? E o Marcelo também tá carregando. Vamos embora, Pedro? Vamos, cuidado. Tá carregando. Bom, gente. Olha, tá mó sol, tá calor aqui. Mas agora a gente tá saindo daqui. Vamos lá buscar a Bia e depois ir pra minha avó, né? Nós estamos saindo daqui. Olha, gente, os dálmatas. Olha, gente, que lindo. Lindo, lindo. E tem um São Bernardo ali, galera. Olha o São Bernardo, galera. Ai, que lindo. Gente, acabamos de chegar aqui na minha mãe, que a gente vai buscar a Bia. Bia? Dá pra vai daí? Dá. E a Gabi vai também com a gente, então a gente tá esperando a Gabi descer, que ela vai com a gente. Mas depois a minha mãe vai pra lá, provavelmente a minha tia vai também. É não, Bia? É. Tio Ale tá em casa, ó. Oi? Chegamos, gente. Muita salada, né, Marcia? E agora a gente vai ver o que vamos fazer por aqui, mas por enquanto é isso. Daqui a pouco a minha mãe vem. Acho que o meu tio, eu não sei se vem, gente. Ele não falou. Mas a Gabi veio com a gente. Galera, eu mostrando por cima pra vocês. Salada, 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 salada. Minha avó falou que o almoço hoje vai ser mato, né, vó? Só mato. Bem vegano, porque a Bia gosta. Eu? Gosto nada. Gente, eu não mostrei pra vocês, mas eu acabei de lavar a louca aqui pra minha avó, que tem que ajudar, né, vó? É lógico, né? E agora o Marcelo vai fazer um vídeo. Não sei se é agora ou depois, mas minha avó falou que é agora e é agora e pronto. E você já queria fazer um bolo em casa, né? É, eu ia fazer o bolo. Minha avó tá convocando, vá. Já vai. Já vai nada, ela falou agora. Mas, né, galera, eu já lavei a louça, agora eu vou ficar olhando. Nada mais justo, né? Vai ajudar também. Como assim? Lógico. Eu vou sujar a louça. Sujou lava, é a regra da casa. Não, sujou lava. Um faz, o outro lava. Olha, gente, eu só tenho um bolo. Vamos ver se vai dar certo, né? Lá em casa dá certo. Hã? Lógico que vai dar certo. Não dá certo. Então, colher. Eu ia fazer, né, em casa, onde o cenoura aqui tem. Gente, a primeira aqui que vai mexer o brigadeiro vai ser a Gabi. Né, Gabi? Tem que derreter essa manteiga. Tem que derreter a manteiga. Vai mexendo, Gabi. Ó, vai mexendo nos cantinhos, assim, ó. Isso. Ai, que satisfatório isso aqui. Depois ele vai melhorar, você vai ver. Não é satisfatório isso aqui? É. Mais satisfatório ainda vai ser comer depois. Né, não? E aí, tá difícil mexer? Só um pouquinho. Gabi, o que o pessoal tem que fazer no canal? Se inscrever e deixar o like. Exatamente. E comentar, não é verdade? Comentar. Aí, deixar alguma ideia pro Google. Isso mesmo, viu? Gabi, já já vai criar um canal no YouTube também e fazer vlog. Olha quem chegou, galera. Dá um oi. Oi, amor. Oiê. Mãe, o que o pessoal tem que fazer? Tá bom. Tá bom. Se inscrever, curtir, deixar um like. Exatamente. E, ó, a Gabi aqui, ó, já tá começando o resultado, ó. Gente, estamos por aqui, né, esperando as coisas ficarem prontas, né? Isso. Você mostrou o que a salada tá fazendo? O brigadeiro? Não. A tarde? Não, porque ela já tinha colocado no forno. É, acho que é a casa do corpo, né? É. A salada. Eu acho. Quando aprontar, a gente mostra pra vocês. A mãe dele chegou aqui, como vocês viram. E aí vai ser só a gente mesmo, porque eu acho que o pessoal sair ou não pode vir, né? Então vai ser nóis aqui, como sempre. Gente, a Bia roubou me bandando. A Bia ali. Bia. Mas enfim, gente, né? Eu fiz um bolo. Eu não sei se comentei no vídeo anterior, mas eu queria fazer um bolo. Acho que eu não falei, não. A gente tem uma café. Daí a avó do Gustavo chamou a gente pra tomar café aqui. Não, enfim, né? Aí aproveitou que tinha a massa pronta aqui, aí eu fiz um bolo. Chocolate, né? Hum, vai ter até calda. Vamos ver se vai ficar bom, gente, que eu não sei, né? Mas por enquanto, eu acho que pra do almoço ficar pronto mesmo. Deixa eu ver aqui, acho que tem. Então vai dar 11h30, tá cedo ainda, né? Mas é isso, gente, né? Depois a gente volta aqui atualizando, mas vou pra vocês. Bom, galera. Joga, Bia. Eu e a Gabi. Eu e a Gabi vamos comprar um creme de leite ali agora pra colocar... Pessoal, o Pikachu morreu da terra. A Bia jogou a chave lá de cima. E vai eu e a Gabizinha ali comprar um creme de leite agora. Só que eu vou, eu já tenho muita carinha, pessoal. E tamo indo lá, né? A gente mostra um pouco. Galera, compramos aqui, tem um creme de leite. E pra aproveitar o meu dinheiro, comprei um perio litro pra mim e pra Gabi, né, Gabi? Sim, pessoal. Se inscreve no canal, hein? Viu? Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Exatamente. E aqui tô creme de leite, né? A gente achou que tinha em casa, mas não tinha, não. Então, tenho que comprar. E agora estamos correndo pra casa da minha avó. Que ela tá esperando. Gente, acabamos de chegar aqui na casa da minha avó e minha Gabi, né? E... Ai, menina doida. Agora é esperar a comida pronta, né? Ai, galera. Agora a minha mãe vai jogar a calda no bolinho. Bola ouro, né? Bola é nóis. Sucesso, hein, mãe? Sucesso absoluto. A Gabi vai jogar os granulados assim. Ai, ai, eu coloando a minha panela. Olha aí. Olha, a panela tá fazendo bem. Você coloca ou você quer que a Gabi e a coloca? Não. Isso aí. Bia, só não vai morder a panela que ela é de ferro, tá? A gente não vai precisar da panela. É, se morder a panela. Você não trouxe pra Bia? Só tinha dois reais? Pode chupar, Bia. Ah, você comprou? Não, pode chupar. Jura que você foi comprar? Você não tinha? Esse período de andar da escola. A gente achou que tinha, mas não comprou, não. Nossa, a câmera do Fábio já tinha. Tô muito doida. Ele foi comprar? Fui. Vai, vó. Deixa ela jogar que a gente tá gravando. Vai, joga. Joga que tá gravando. Que é, mãe? Deixa. Vai, vai, vai. Eu não gravo. Calma, Gabi. Devagar. Bota na mão. Sério. Assim, ó. Vai ficar só em um canto. É. Olha ali. Galera, agora eu vou pegar um refri aqui, né? Que a minha avó pediu. Vou pegar o refri. E depois eu vou lá em casa, nos colocar o carregador, porque o celular tá acabando a bateria, né? Mas eu vou levar o coisa ali pra cima. Refri. Porque a minha avó vai colocar na jarreira. E aí eu vou pegar uma coca e uma dolinha. Tá bom demais. Caiu alguma coisa. Não sei o que. Mas eu tô aqui. Então, guarda aí que eu já tô aqui na rua agora. Vou lá buscar rapidinho, né? O carregador. Porque o celular só tá com 10% de bateria. Já tá avisando que tá acabando. E ainda tem coisas pra gravar, né? Então tem que ter bateria. Então eu tô indo ali, né? Também ver se tá tudo em ordem com a Yasmin. Né? Ver se ela tem água, essas coisas. Não vou levar ela lá pra minha avó não, porque ela faz bagunça. Então eu vou deixar ela por aqui mesmo. Mas eu vou aqui rapidinho. Depois eu já volto pra ela. Bom, galera. Tô voltando ali pra casa da minha avó agora. Peguei o Runo. O Switch. A chave, né? O carregador. Eu dei uma limpada lá em casa, porque a Yasmin tinha sujado lá. Aí eu limpei lá. Mas agora eu já tô indo lá pra minha avó. Aí, acho que já já a comida já saiu. Olha, gente. O almoço ficou pronto. Tem salada, né? Arroz. Não precisa não. Olha. Giliça gelada. Olha, galera. Minha avó foi buscar o bolo, né, vó? Agora é a hora de mostrar pra vocês. Ai, embaçou. Acende a luz, Gabi. Olha, gente. Pra vocês verem melhor, a Gabi vai acender a luz. Olha. Minha câmera... Peraí, gente. Tá limpando eles. Olha, gente. Deliça. Será que tá bom? Foi o Marcelo que fez. Gente, eu vou fazer o café agora, né? Que o Marcelo e as crianças fizeram o bolo, né? Agora eu vou fazer um cafezinho aqui rapidinho pra nozes. E depois vai lavar a louça. Depois. Depois vai lavar a louça. Gente, o café já tá ficando pronto, ó. Aqui, ó. E o Marcelo... A avó dele falou que ele ia lavar a louça, né? Eu tô ajudando aqui. Tá lindo como ele me ama. Com algum, mas eu não vou lavar tudo, não. Ô, meu amor. Mas agora eu vou colocar pra ajudar ele. Ou a xíclinha na mesa. Pra ajudar eu? É. Por que? Pra ajudar ele. Mas eu vou lá colocar na mesa. Enquanto isso o café tá com o ônibus. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente. Tchau, tchau. O coisa... O creme de leite. Só, gente. E eu lavei a louça. Umas três dicas daquela, a louça do café da mamãe. Que menino ousado. Pessoal, acabamos de sair da casa da vó do Gustavo. Em mãos de minha salada. Que eu falei que ia comprar. Bolo, marmita. Sai assim, gente. Da casa. Tá bom. Só que a gente fica devendo os potes. É, gente. No contrário. Gente, o tempo virou, vocês viram? Tava quente, agora tá um filme. Tá até andando rápido. Não vai pra casa. Eu confio, tá meio garuando. Eu acho que a gente vai estar vendo o vídeo por aqui. Que já tá bom, gente. Vocês viram o nosso dia. Foi até que corrido. Do nada, o almoço da casa da vó. Além do... Como a gente sempre fala, né, Marcelo? Além do café da manhã, né? Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, tem que fazer o quê? Curtir, comentar e compartilhar. E também seguir a gente no Insta. Que tá passando na tela. Mas também tá na descrição. Link direto. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.